Música Veja como ficou minha moto depois do acidente Vou pra padrimeir isso aqui ainda, vamos Bem dormido, bem dormido Bem dormido Nossa, que da hora, mano, uma honte de grau Então, tipo, mano, eu quero ir na cordiela, quero voltar bem na grau, né, mano Voltar a ficar bem no grau Vai lá, mano Boa noite, você vai, 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 vai Salve pra Cleiton, salve pra Belém do Pará Nossa, caiu Infelizmente, aconteceu algo que nunca tinha me acontecido antes Eu tinha acabado de comprar essa honte para me empinar Uma honte de Willem, uma honte linda, preparada para o grau E eu consegui cair no primeiro rolê com a moto Mas eu garanto pra vocês uma coisa Mas ó, ainda bem que foi com a Hornet Imagina se fosse com a H2 Foi falta de habilidade Eu confesso que eu tô velhinho, mas não foi falta de habilidade Porque faltou freio na moto Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que aconteceu nesse acidente E a gente vai ver como ficou a moto depois do acidente Será que quebrou muito? O que aconteceu com ela? Vamos nessa, porque depois de passar um dia inteiro no hospital Me cuidando, me tratando Somente agora eu consegui voltar a andar normal E a gente vai ver como ficou a Hornet Depois do acidente Deus me livre, mano É, galera Pelo menos tá de Juliette, né? Igual os D, mano Ficou a Hornet Após o acidente Essa queda feia que eu tive Mais uma vez Coloca aí, editor Vocês viram aí, galera? Queda feia Antes de falar da Hornet Vou falar o que aconteceu comigo Então eu ralei aqui Um ralado pequeno Eu dei uma ralada aqui na Olha lá Na bumfanfa, né, mano? Aqui entre a bumfanfa e a coxa Que foi aqui É o que mais tá doendo Aqui deu uma ralada E tem algumas escoriações Mas o Jordan tá bonito Ficada forte na minha perna A gente achou até Que podia ter quebrado Mas não fez nada E minha mão Salve zaneta Um raladinho aqui de leve Pela queda Eu saí no lucro E agora vamos ver Quanto ficou a Hornet Depois do acidente A gente deitou ela aqui Pra ver o que aconteceu, né? Vazou até o óleo dela ali, ó Eu já vi que a primeira coisa Que aconteceu Foi que quebrou A parte aqui do motor, mano A tampa do motor, ó Dá até pra Até saindo umas coisas aqui dela Não sei o que é isso Deve ser como ralou, né? A parte de asfalto, ó Isso é muito preocupante Porque Com certeza entrou pra dentro do motor Pra dentro do motor Então a gente vai ter que Fazer uma lavagem nisso aí Não sei Então quebrou a tampa aqui do motor Ralou tudo aqui, ó Da... Hoje é meu aniversário, Aruan Parabéns, Guento Tamo junto, pai Ralou esse aqui Deu seu suporte Escapamento não fez nada Ela, como ela caiu pra esse lado, galera Ralou aqui Eu não sei se ela tinha essa pedaleira Eu acho que não Não lembro Mano, a coisa mais louca Não ralou aqui E nem o tanque Não pegou o tanque, mano Foi intacto Impressionante Não lembro se ela tinha um... Um slider Um slider Acho que ela não tinha Vou perguntar pro dono dela E a rabeta, né, galera? Rabeta eu acho que foi... Ô, Jota A maior... Nossa... A rabeta ralou, viado Principal afetado, né, mano? É, na verdade, essa peça quebrou Que ralou Ralou feio, galera A lanterna Primeira lanterna de Honda Que eu ralei Ralando A moto só caiu desse lado Não, mas a moto jogou pro outro, né? Vamos ver o quanto Você lembra? Você vê que ela foi pro outro lado? Que tal o dono dela? O ex-dono, né? É o ex-dono Graças a Deus O pico já foi feito É isso Vou apresentar ele pra vocês Ah, aqui já deu... Aqui já deu... Ó Cadê o PT? Então, ela veio pra um lado E aí, galera Coloca aqui em câmera lenta Vamos falar sobre o acidente Quando ela tá me ralando o meu pé Eu consegui enxergar meu pé ali Eu vou e puxo o meu pé com tudo Quando eu puxo o meu pé A moto vira pro outro lado E aí, ralou aqui, ó Não é de nada demais Uma funilaria Isso aqui fica zero Ralou a tampa do motor Também nada demais Só trocar ou fazer a funilaria Ralou um pouco o escapamento O pézinho quebrou Salve, Davi! Mas tem que talvez comprar um bacalhau novo Não sei Se ela tivesse slider Ela não teria pegado ali Mas acho que não tinha slider Não tinha slider Ela não tinha slider Ela não tinha slider Tá vendo como slider, mano? Por mais que seja um pouco caro Não Por mais que seja caro, né? Slider salva muito, mano Slider, tipo assim Essa moto eu acho que não ia ter nem... Não ia dar nada, mano Se tivesse todos os slider bonitinhos, sabe? Slider salva muito Você viu o acidente? Eu vi na frente E na hora que eu vi a moto Ficando na sua perna Eu já falei Mano, meu Deus O pé dele Eu fui correndo Pra ver se você tinha quebrado alguma coisa Mas... É... A Porsche tem 190 quilos, galera Pesada, né? Cara, pesada É uma moto 600 de nada Chamar o dono dela Aquele vídeo Era pra você ter gravado como? Eu ia mostrar a moto Depois ele ia empinar com a moto É um cara profissional Tá porra! Salve Cleiton! Calma! E os devida língua-mão Em V de Vitória Pele morena-clar Não tem como devolver Você deu o seco e chakra? Não, não Fiquei triste Fiquei triste por ele pela moto A moto era a zera Era a zera, mano Puxa, agora eu fui... Ele pirou Ele pirou porque a moto era nova Nossa! É nova, né? É só arrumar esses detalhes Não, mena, agora não é tanto É Mas não vai dar jeito Vai dar jeito Mano, ele tem... Ele é... Né, mano? Ele pratica o wheeling, ó É uma moto preparada de wheeling, tá vendo? E aquela Honda O sistema é original É, vamos falar sobre isso Mas é uma moto que tava começando a se transformar de wheeling Isso O que aconteceu, galera? Ó, então ela tem coroana grande pra empinar Ela já tinha colocado um slider Já tinha radiador preparado pra isso Ventoinha top É uma moto que ele tava montando Vidão Ox Né, mano? Uma moto que tava começando pra ficar boa pro wheeling Vamos ficar sobre o acidente, galera Acontece Na minha cabeça Vou ser sincero Quando eu vi a moto assim A gente tá aqui no autódromo, né, mano? Foi ontem o acidente Eu gravei quantos vídeos, nego? Um seis Mais Eu tava gravando um vídeo atrás do outro Aí chegou um cara Chegou um cara e falou Ó, vocês têm 20 minutos Pra sair do autódromo Que já tava no nosso horário Foi, não foi? Ficaram aí, mano Eu tenho 20 minutos pra gravar com a moto Vamos correndo Eu peguei ela E só montei na moto E saí correndo E na minha cabeça Como eu achei que a moto era de wheeling Eu achei que ele tinha preparado os freios dela Como que é um freio preparado? Ó, vou te mostrar pra vocês Depois eu vou mostrar aqui Um freio preparado É Aero Keep Que é isso aqui, ó Tá vendo que é de metal, ó É de aço Que é a Aero Keep Que é a mangueirinha Fluido de freio trocado Disco grande De perna esquentada Eu percebi, mano Fui dando um grau, 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 grau Super acresceu o freio Fui dar freio Não vem freio Como assim, Nath? O freio acaba E o princípio do grau, galera É o freio Se você não tem freio Não tem grau Explica isso pra galera Isso Porque conforme a temperatura Aquece o óleo A mangueira também dilata É onde dá uma entrada de ar Dá uma falta de freio E aconteceu o que aconteceu com ele Eu fiquei sem freio nenhum Por isso que Volta de novo, Victor Eu venho Quando eu venho O barulho não vem freio Tipo assim Sem freio nenhum Zero Ele grudou na moto Então eu grudei pra tentar frear o máximo Mas não tem freio Tá ligado? Não tem nada Mano, se você pegar aqui mesmo Aqui Cheguei, mano Eu cheguei Mano, eu apertei o máximo que eu pude O sistema tava com ar Porque superaqueceu E levei chão Porque não tinha nada Que faria a moto frear Mas você tava rápido É Mais ou menos Nossos graus É meio que maluco aqui mesmo E aí eu acabei caindo Então galera Eu caí Foi por falta de freio A maioria da galera Que cai no grau É por falta de freio também Ou dá um problema no freio E acontece esses acidentes feios Acontece Não gosto de ter te conhecido dessa forma Mas, mano Faz acho que oito anos Que não cai de moto Oito anos? Graças a Deus tá bem Tá inteiro, né? E eu nunca sou de ficar dando grau assim, mano Ah, eu dou um pouco de grau E deixa o estilhar Não vou de lado, deixa o estilhar Eu sei que faço isso Mas eu achei Que era um freio preparado Não sei porquê, mano Acho que eu vi você o dia inteiro Ontem, esse cara aqui Ficou o dia inteiro Não tava andando com essa moto Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Também, olha isso, velho Tem três pinces aqui, velho Vai faltar freio como? Tem três freios, velho Mas dá uma falta Mas isso Aqui também falta? Falta Na temperatura que tava ontem O frio some Também? Some Esquenta demais Então é isso, mano Era mais fácil ter comprado Essa outra moto, né? Não a Hornet A minha sorte Que ele trabalha com motopeças também, né? Vamos comprar, então Uma tampa Por isso que só Fala, Carlos Tem que assistir A gente tinha vazado o óleo E dava até pra dar uma partida na moto E ir embora No futuro acidente Um suposto futuro acidente Não vai ter, não Suposto? Vamos comprar uma tampa nova Eu achei que ele ia comprar A parte do foral Pra ser valer original Aqui, nem precisa comprar não Mandar pintar E comprar um bacalhau novo Um bacalhau novo E Malantrena traseira E as As carenagens E as carenagens Essa que muda pra pintar É Ok, e a moto traseira Vou gastar, acho que eu De tudo que eu coloquei Acho que eu vou gastar uns 5 Tá na parte da frente Com 5, 6 mil, né Mano, mas é isso Então eu tinha comprado Essa moto pra treinar Não vou desistir E eu ainda acredito No potencial dessa moto Eu vou ficar com medo Confesso Mas eu vou colocar um Hero Keep nela Vou trocar o freio Do freio dela Vou ver essas pastilhas aqui Parece que tá com uma pastilha boa Pastilha boa, né Que você sabe, né Só o problema foi O óleo e a bandeira É que eu fui louco também Eu fiquei dando grau Sem parar, mano Atrás do louco Mas aliviou a peça Se colocasse um ovo Fritava aqui no disco ontem Em temperatura Tava quente, né Tava quente Então é isso, galera Meu acidente foi isso Não foi falta de técnica, né, mano Experiência ele tem Eu não sei fazer zerinho Esses bagulho mais Eu tava tentando achar O grau dela pra dormir Mas você acertou alguns É, pum Dói que eu ia pegar mesmo Passou Mas tá bom, mano Dos males, os piores Dos males o menor Não, dos males o menor, cara Ô, louco É verdade Ô, meu Deus do céu Nem, você faz o quadro das peças pra mim? Faço Olha isso, mano Agora eu quero ver o brabo aqui Só com a senhora você vai ver o brabo Eu quero terminar esse vídeo aqui Pra não traumatizar Eu quero ver o brabo dando um rolê Vou colocar uma câmera nele E eu quero ver ele dando um rolê Então bora e vamos começar Nossa senhora Vamos lá O que é isso? 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 Você gostou do vídeo? O Coronado está quase perdendo para uma... O que é aquilo ali? Uma CB? E aí? Deixa o like. Tamo junto. Agora bora se recuperar. O que é isso? O que é isso? É isso?